E aí, pessoal do YouTube, beleza? Hoje eu vou estar com mais uma dica aqui pra vocês, pessoal, sobre lanterna, entendeu? Essas lanterninhas paralelas aqui, ó. Vou dar uma dica pra vocês pra estar recuperando esse tipo de lanterna aqui, tá vendo? Essas uma aqui, eu já fiz um trabalho nela faz uns seis anos e ela descascou. Aí eu vou estar falando também o motivo aqui que ela descascou, né? Pra poder estar voltando o brilho, né, pessoal? Assim, tipo, às vezes ela desbota, ou uma lanterna nova mesmo que é paralela, você quer que ela mantenha o brilho por mais tempo. Então você pode estar fazendo esse processo aqui também de recuperação, aqui de invernizar, né? Tipo aquelas lanternas lá, pessoal, do Del Rey, né? Que são as lanternas, hoje em dia você não se encontra mais lanternas daquelas de acrílico, né? Lanterna boa. Aí você encontra só de plástico. Quer dizer, tem a original, mas aí é o preço do carro, né? Um par de lanternas. Então, normalmente você vai comprar daquela, ó. E pode ser outros carros mais antigos também. Lanternas são de plástico, aquela lá. Então, olha lá, aquela é uma minha, por exemplo, eu já fiz o trabalho nela. Eu passei verniz, né? Então ela não desbota mais, ela aguenta muitos e muitos anos. Mas só que pra você estar fazendo isso numa lanterna nova, você tem que fazer o seguinte, você tem que correr uma lixa nela primeiro, pra tirar o brilho, pra depois poder estar aplicando verniz. Senão vai ficar que nem essa daqui que eu fiz, ó. Eu comprei ela nova na época que eu fiz essa carreta, em 2014, e acabei invernizando, mas sem lixar, tá vendo? Então agora ela descascou, tá vendo? Fui raspando aqui, ela foi saindo. Agora aqui eu vou pegar uma lixa, a maquininha treme-treme ali, ó. Uma lixa até grossa, vou passar aqui, acabar de arrancar esse verniz. Ela vai ficar extremamente fosca. Depois eu vou passar uma lixinha mais fina, pra deixar ela lisinha, e vou estar invernizando, né? Vocês vão ver como ela vai ficar bacana de novo. É lógico, tô fazendo a carretinha mais pra demonstrar pra vocês, né? Porque ninguém vai fazer isso aqui numa carretinha que não vai compensar, né? Esse processo seria mais pra lanterna de veículo, né? Ou lanternas até mais antigas, né? Antigamente, pessoal, a gente fazia muito esse procedimento aqui pra escurecer a lanterna. A gente lixava a lanterna, né? E misturava um pouco de tinta base, tinta base automotiva no verniz, automotivo PU, né? Que é o que vai ser aplicado aqui. Escurecia um pouco o verniz, ia passando, até você achar o tom que você queria do escurecimento, né? Aí já ficaria 100%. Então, eu não usava o pigmento da tinta, uma tinta preta, uma tinta cinza, jogava um pouquinho no verniz pra escurecer. Antigamente era moda isso aqui, todo mundo comprava um carro, queria escurecer a lanterna, né? Hoje em dia, ninguém se faz mais isso quase. Mas eu já fiz muito isso na minha oficina. Então, eu vou estar mostrando pra vocês o procedimento que eu uso aqui, ó. Pra estar recuperando. Essa aqui ficou feia, né? Então, eu falei, vou fazer um vídeo, dando uma dica pro pessoal aí, mostrando como é que recupera. Eu vou estar lixando ela agora, e preparando um verniz em PU, pessoal, que tá passando. Mas veja bem, pra você aplicar o verniz nela, pessoal, se for uma lanterna paralela, essa aqui ainda até aguenta, mas tem uns paralelos que é pior ainda. Você tem que passar uma mão, bem levinha, e deixar secado um dia pro outro. Porque se você querer passar 3, 4 mãos, o plástico se derrete, se desfaz. Porque eu tenho lanterna que é tão ruim o plástico, que ela não aguenta o verniz, ela derrete. Igual aquela do Del Rey lá, ó. Na época eu fui aplicar, eu não consegui aplicar. Ela foi enrugando o plástico. O plástico foi enrugando, enrugando, mas eu precisei parar, deixei no outro dia aquele verniz secar, lixei de novo, aí eu consegui fazer mais 2, 3 mãos de verniz em cima. Entendeu? Porque quando é tão ruim assim o plástico, você não consegue finalizar o serviço no mesmo dia. Se é uma lanterna original, você faz de boa. Agora que nessa aqui da carretinha, também eu acredito que vai dar pra fazer também. Mas você tem que ir meio devagar, dar a primeira mão, espera, não afinar muito o verniz. Se a gente costuma pôr o tiner no verniz, aí é pior ainda. Deixar o verniz natural, o verniz PU, né, automotivo. Hoje em dia você vai pagar uns 40 reais no litro de verniz, né? Se caso você tenha um compressorzinho aí, que está recuperando a sua lanterna, do seu carro, de uma carretinha não vai compensar, lógico. É só se você tiver o verniz, que nem eu que tenho bastante verniz aí, né? Eu vou estar recuperando a minha, porque é uma carretinha bonita até, rapaz. E as lanterninhas ficam muito feias, né? E ela não está quebrada, nada. Então ela só descascou aqui, porque na época eu não lixei, que nem eu falei pra vocês. Agora eu vou estar lixando certinho, vou estar aplicando o verniz. Vou estar até pondo um pouquinho de tinta preta também no verniz, para estar fazendo um escurecimento nela. No caso aqui, pessoal, eu estou usando uma lixa 60 mesmo, um grão bem grosso aqui de massa, essa lixa de papel aqui, bem grossa mesmo, para arrancar aquele verniz ali, tem uma camada grossa de verniz ali. Vou estar arrancando ele, depois eu pego uma, eu dou um acabamento, uma 120, uma 180, para alisar ela. Tem que ser a lixa grossa, pessoal, porque não você não arranca não o verniz não, ele é duro, viu? Agora eu vou acabar de lixar aqui, eu mostro pra você. Aí, pessoal, acabei de lixar, essa aqui eu já lixei com a lixa mais fina, agora depois eu vou passar uma lixa d'água aqui, com água, né? Para ficar melhor. Essa daqui já está lixada com a lixa grossa, também que ela está feia ainda, mais feiona, né? Está vendo? Agora aqui é só passar uma lixinha fina, e aí depois, dar uma lavadinha, passar uma lixa com água, né? E depois dar uma secada com o ar, mesmo rapidinho, passar um vernizinho, casera. Aí, pessoal, está lixadinha, eu nem caprichei muito, porque aqui é a lanterninha de carretinha, né? Se for lanterar no veículo mais importante, aí você capricha mais, né? Lixa para tirar todos os risquinhos, né? Mas como aqui, eu só estou fazendo uma demonstração, né? Para mostrar o acabamento, e também a lanterninha de carretinha, isso aqui não tem muito luxo, não. Então, agora eu vou temperar o verniz lá, vou estar mostrando para vocês a forma que eu faço, ó. Ó, pessoal, vou estar usando esse verniz aqui, ó, mas pode usar qualquer outro verniz, entendeu? Sendo o PU automotivo, né? Eu tenho restinhos aqui, já vou acabar com ele aqui, com o fundinho na lata, e vou estar usando uma tintinha PU para escurecer o verniz, PUzinho preto, ó. Pode ser base também, pessoal, para escurecer o verniz. Só não pode inventar outra coisa, né? Pigmento de canetão, essas coisas, não pode não, porque depois ele fica escuro e com o tempo ele se desfaz e fica claro de novo. Tem que ser tinta automotiva para escurecer o verniz, preta. Pode ser base ou pode ser tinta PU, entendeu? Aí fica bom também. Ó, pessoal, já pus o verniz, está vendo? Só um fundinho também, viu? Porque ali é pouca coisa. Mas se você for fazer de um carro, aí você coloca mais, né? Passar mais mão. Aqui também a tinta PU, ó, pessoal, só suja aqui só o palito da... Né? Você pôr mais, entendeu? Aí depois vira uma lanterna carvão. Está vendo? Só sujei, ó. Ele vai ficar bem escuro o fundo ali. Mas na hora que você passa, ele clareia, né? Eu que já tenho a base, né? Então eu já sei. É só sujar a pontinha do palito aqui, ó. Olha lá. Está vendo? Ficou bem escurinho já. Se você começar a passar, perceber que está ficando muito escuro, você só dá a cor com esse pigmento, depois tira ele e coloca um verniz puro para finalizar, né? Porque se não, mais você vai passando isso aqui, mais preto a lanterna vai ficando. Né? Então aí tem que ter essa sensibilidade aí. Agora é só aplicar lá, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aí, pessoal, que bonito está ficando, ó. Eu colei uma fitinha crepe dobrada aqui para a lanterninha não voar e cair no chão. Vocês estão vendo? Olha lá, ó. Se não, ó. Bateu o jato da pistola aqui, a lanterninha voa longe, entendeu? Então aí você põe a fitinha crepe, dois pedacinhos. Ó. Aqui, se você quiser mais escura, você vai passando mais mão, está vendo? Passei uma mão só aqui. Vocês não podem ver que bonita que já ficaram, ó. 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 Essa aqui você percebe que ela está escurecendo mais, ó. Agora é o tom que eu quero deixar, entendeu? Olha lá, ó. Nessa amarelinha que ela é mais clara, você pode passar mais mão, né? Na vermelhinha não, senão vocês perdem a cor vermelha dela. Vê, né? Vocês viram só aquele pouquinho de verniz como é que rendeu? Ó. 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 Essa ela é um plástico paralelo, pessoal, mas ela aguenta o verniz. Ó. Você pode estar passando, já passei três, quatro mãos, ela está aguentando, ela não derreteu. Agora a lanterna do Del Rey lá é um plástico tão vagabundo, eu fui passar de uma vez só e já está derretendo o plástico, ó. Por mais que seja paralela essa lanterna de caminhão aqui, ó, elas acabam sendo boas, pessoal. Porque ela não derrete não, entendeu? Ó. Olha que cor bonita que ficou, pessoal. Agora é só esperar secar mais um pouco e passar mais alguma mãozinha aqui. Depois eu mostro para vocês. Olha, pessoal, que coisa linda que ficou a lanterna daquela feia, tá vendo aí? Bonita, olha que bonita, ó, tá vendo? Ó, está pegando bem a imagem, bem bonita mesmo. Essa daqui, ó, eu joguei um pouco mais, ela deu um tomzinho de fumê nelas, né? Ficou muito bonita mesmo. Agora aqui eu vou pôr mais um pouquinho de verniz puro, só. Eu vou esperar secar, enxugar essa mão, ó, que está colando. Na hora que eu não estiver colando mais, eu vou passar mais um, mais duas mãozinhas de verniz só, só o verniz só. Vocês vão ver que bonita que vai ficar. Para ter uma resistência agora eterna. Agora o verniz não vai descascar mais, porque eu lixei ela bem, né? Você vê que ela estava tudo arriscada, mas o verniz preencheu e tampou os riscos. Tá vendo? Nem que ela fique algum risco, não tem problema, que o plástico ele tampa, né? Diferente de uma pintura automotiva, que não pode ficar a risco, que aí a hora que você passa a tinta, mostra. E no caso, na lanterna, não. Então, ó, verniz automotivo, né? PU, pode ser qualquer marca, e para escurecer, pessoal, não coloca outro tipo de pigmento. Tinta base preta ou tinta PU, entendeu? As únicas tintas melhores para poder estar fazendo o alto escurecimento aí do verniz. Fica muito bacana mesmo. Olha, pessoal, acabei de passar, né? Acabei de passar mais uma mão. Essas pistolas de pintura de sucção, pessoal, mas não sobra nada no fundo, tá vendo? Ela tira tudo mesmo. Muito boa mesmo. É, porque eu alonguei o cano dela. Quando você compra, o cano não vem encostado no fundo. Aí eu fiz um, tirei ele, deixei ele mais baixinho, encostado no fundo. Então ele, você faz esse movimento aqui com ela, tira tudo, ó. Sobra nada. Muito bacana essa dica também. Agora é só esperar enxugar, pessoal, ó. A coisa mais linda que ficou. E tá pondo lá, lá na carretinha, ó. Muito bonita mesmo, ó. Entendeu? Eu não quis escurecer muito, senão fica feio. Eu não gosto. Eu gosto de deixar assim, amarelinho e vermelhinho. Fica mais bonitinho. Aí, pessoal, já tá finalizado. Olha que bonito que ficou, pessoal. Olha que brilho. Chega a refletir, ó. Ficou totalmente espelhado. Acho que foi umas seis mãos de verniz. Ficou bem laqueado mesmo, ó. Tá vendo? Agora é só deixar secar. Olha que bonito, pessoal. Coisa mais linda. Você faz isso aqui numa lanterna, num veículo mais antigo, numa coisa... Você dá uma vida pra lanterna. Olha aqui, pessoal. Espelha, olha. Bem escurecidinha. Ficou muito bonita mesmo, pessoal. Então, como eu disse pra vocês, esses daqui não se aplicam numa lanterna que nem eu fiz aqui de carretinha, de caminhão, né? Se aplica também. Se você quer fazer, faz, que nem eu fiz aqui. Mas, às vezes, vai ficar mais caro pra você estar fazendo aí na sua casa, né? Ou você pode mandar um funilheiro amigo teu também, que tem um restinho de verniz, né? Porque você tá comprando um litro de verniz pra usar 50ml, né? Eu acho que eu usei 50ml ali. 100ml no máximo, né? Que eu devo ter usado aqui, vai. 100ml. Entendeu? Então, vai sobrar muito verniz. Então, às vezes, um funilheiro faz pra você aí, ó. Você deixa lixadinho, leva aí pro funilheiro, você só aplica o verniz. Aí já fica mais em conta, né? Ele só vai cobrar um pouquinho de verniz aí, um amigo seu, né? E a limpeza da pistola, né? Porque o mais ruim é que você suja a ferramenta pra tá fazendo um serviço desse aqui, ó. Ficou muito bacana mesmo, entendeu? É uma dica bacana, né? Pra lanterna de carro antigo, né? Uma lanterna de carro importado que você não se acha mais. Às vezes, as duas tá desigualada. Tinha carro que chegava na oficina que eu fazia a reforma, tinha uma lanterna que tava queimada e a outra bonita. Então, eu, por exemplo, eu não ia pintar o carro inteiro pro carro e deixar, né? Uma lanterna queimada e a outra. Ia matar o carro, né? O cara, às vezes, não queria trocar também. Então, eu aproveitava, lixava as duas, passava o verniz e ficava as duas igualadinhas. Ficava muito bonito. Então, é um serviço bacana de recuperar a lanterna dessa forma, pessoal, beleza? E se caso ela tiver algum trinco também, você cola, depois você lixa e passa o verniz na emenda, você quase não vê. Fica quase invisível. Você vê, mas fica quase invisível. Dá pra estar recuperando assim também. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo aí da restauração das lanterninhas? Dá um like, se inscreva no canal, beleza? Um abração a todos e até o próximo vídeo aí.